Pais de alunos que fizeram as matrículas dos filhos para as escolas estaduais precisam fazer a confirmação da matrícula para a escola que os alunos vão estudar. O número de pais que têm procurado as escolas, no entanto, é baixo. A Ana Cristina está com a diretora da escola JOMAP e tem mais informações. Oi, agora eu vou conversar com a diretora da escola JOMAP, a professora Lourdes Nery, para a gente falar sobre a situação da matrícula dos alunos aqui da escola. Professora, não só aqui na escola JOMAP, mas em outras escolas também, muitos pais ainda não compareceram para fazer a rematrícula? Isso, Ana Cristina, está fora do normal. Esse ano, a efetivação das matrículas dos alunos novos está bem menor do que os anos anteriores. E eles têm até sexta-feira para fazer essa matrícula. Eles foram designados na segunda-feira. Então, eles têm até sexta-feira para fazer a matrícula. E o número está baixo, assim. E não é só aqui. Eu andei conversando com alguns diretores também. Está a mesma situação. Então, os pais precisam entrar no site, verificar para que escola que o filho dele caiu e vir realizar a matrícula até sexta-feira. Comparecer à escola para efetivar a matrícula. Porque o primeiro passo foi eles fazerem a matrícula. Aí foi designado o filho, ele ficou sabendo para onde o filho iria. Agora, ele precisa confirmar. Isso, ele fez a pré-matrícula. Já foi a primeira designação. Agora, precisa comparecer às escolas para fazer a matrícula. Essa semana, já tem a segunda fase da pré-matrícula. Então, aquele pai que não fez a pré-matrícula, que o filho ainda não sabe o que vai fazer, ele precisa fazer até sexta-feira também a pré-matrícula, que semana que vem sai outra designação. Mas esses que já foram designados, precisam comparecer à escola para realizar a matrícula, porque senão eles vão perder a vaga. E aqui na escola de Omapo, tem muitos pais e alunos nessa situação? Como comparecer? Esse ano, a demanda está bem menor e a gente fica preocupado assim, porque esses alunos têm que estudar. Sendo online, sendo híbrido, sendo presencial, eles precisam estar matriculados, né? Então, os pais precisam comparecer, não só aqui, mas nas outras escolas também. Olha no site, vê onde o filho foi designado e procura a escola para fazer a matrícula. Por conta da pandemia, as aulas presenciais, às vezes os pais acham que não precisa fazer a matrícula, mas tem que fazer independente se a aula continuar remota, né? Precisa fazer a matrícula, até mesmo para o sistema se organizar, né? E esses alunos precisam estar matriculados. A matrícula é obrigatória a partir dos 4 anos de idade, então esses meninos não podem ficar sem a matrícula. Bom, e vocês acreditam que as aulas vão voltar presenciais agora em março, conforme o governo do estado divulgou, ou ainda não? Olha, eu li uma reportagem que está aguardando a vacina, a vacina para os professores, né? Para poder voltar presencialmente. Eu acredito que presencialmente, 100%, vai ser um pouco difícil voltar agora no primeiro bimestre. Mas, assim, como o calendário volta só em março, dia 1º de março, a gente tem mais de 40 dias para ver o que vai acontecer, né? Mas, independente disso, o aluno precisa estar matriculado, ou com aula online, ou híbrido, ou 100%. O primeiro passo é o pai fazer a matrícula. Obrigada, diretora. Está aí a diretora da Escola João Mapa, então, fazendo esse chamamento aos pais para que compareça nas escolas em que seu filho foi designado para fazer a confirmação da matrícula. Independente se as aulas vão continuar remotas ou se vão retornar de forma presencial. Legenda Adriana Zanotto